Eu vim descendo a ladeira e ouvi no sussurro do vento Que a vida se dá por inteiro, há um homem que é só sentimento Eu vim descendo a ladeira e ouvi no sussurro do vento Será exagero dizer que há pessoas que olham, olham, olham Mas é como se estivessem cercadas de espelhos por todos os lados Quem está rodeado de espelhos, quando quer ver, apenas se vê Se alguém conta uma viagem que fez Logo, o super egoísta tem três ou quatro viagens para contar Se alguém comenta uma doença que teve O super egoísta já teve doença pior Só falta dizer que já esteve como morto em caixão mortuário E espantou o pessoal do velório Levantando-se quando o enterro estava quase para sair Será exagero dizer que há pessoas Que dão a impressão de escutar os outros Mas de verdade só fazem se escutar Quando os outros falam, escutam como um ausente E apenas esperam a primeira brecha dada por quem fala Para falar E como Será exagero dizer que há pessoas que estão seguras De que amam E amam profundamente Mas na verdade apenas se amam Ilhas de egoísmo Ninguém está livre deste perigo Temos que estar alertas Para ver em que medida O egoísmo nos ameaça Nos cerca Nos envolve por todos os lados Uma garota muito viva Ouvindo falar Em ilhas de egoísmo Comentou Sem ironia E com a velada ponta de tristeza Lá em casa está virando arquipélago Quase que só dá ilha de egoísmo Descendo a ladeira Descendo a ladeira Da igreja da sé Da igreja da sé Até o corpo ouvi Até o corpo ouvi Em busca de fé Da igreja da sé Da igreja da sé